O trabalhador passa o ano todo esperando por ele, mas quando o benefício chega, mal tem tempo de aproveitá-lo, porque o décimo terceiro salário vai embora rapidinho. O que o senhor vai fazer com o décimo terceiro? Eu já gastei uma parte e a outra que vim pagar a dívida. Não dá para aproveitar nada com o décimo terceiro. Muito pouco, principalmente quem quer um salário mínimo, mas ajuda. Tem que pagar as contas. Nosso décimo terceiro vai tudo para a conta, tudo para a dívida. Segundo o Diese, 2 milhões e 300 mil trabalhadores vão receber o décimo terceiro em Goiás. Um acréscimo na economia de mais de 5 bilhões de reais. É muito bom porque aquece a economia e pode gerar emprego, como está gerando agora no comércio, emprego temporário, e que provavelmente, se tiver um bom desempenho, pode gerar algum emprego mais definitivo para uma série de trabalhadores. Uma pesquisa feita em 226 bairros de Goiânia revela que 58% dos entrevistados devem usar a primeira parcela do décimo terceiro para quitar dívidas antes de fazer novas compras. Além de limpar o nome, 18,5% querem guardar o dinheiro na poupança. 6% devem usar o benefício em viagens. E pouco mais de 3% devem gastar o dinheiro comprando presentes para o Natal. O estudo foi encomendado pela Câmara de Dirigentes Logistas, que chega a fazer 8 mil consultas por mês sobre a situação de pessoas endividadas. Segundo a gerente de negócios da CDL, o comércio de Goiânia está de olho nos interessados em quitar as dívidas. Uma campanha que vai do dia 1º até 20 de dezembro vai dar descontos de até 80% para quem procurar as lojas para negociar. Pelo site www.cdlgoiania.com.br é possível saber o valor e o local que a pessoa está devendo. As empresas estão abertas a negociar. O credor, o consumidor pode chegar lá no seu credor, negociar, pedir um bom desconto, que ele vai sair de lá com uma boa negociação com o nome limpo. As empresas dão desconto de acordo com a idade da dívida e com as políticas mesmo de crédito ali daquela empresa. Obrigada. Obrigada.